Uma das ações previstas para a reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão é o reassentamento das famílias atingidas pela lama da Samarco. Já se passaram dois anos da tragédia e ainda nenhum tijolo foi colocado. Lá se vão 24 meses de espera por um novo lar. As famílias que tiveram suas casas tomadas pela lama da Samarco aguardam ansiosas pelo dia que estiverem com as chaves das novas residências em mãos. Mas isto não vai apagar da memória o antigo lar. No novo Bento Rodrigues, você está mudando, mesmo que você mudar de um bairro para o outro, você tem que habituar de novo naquele lugar, começar a acostumar de novo. Vai ser os mesmos vizinhos, vai ver que não vai ser a mesma casa, vai ser o nome da rua a mesma rua, mas não é a mesma rua que você andava. Por mais que a gente vá para outra casa, não é a casa da gente, não é aquilo que você idealizou e construiu. Mesmo tendo as novas moradias, não vai ser igual aqui. Aqui é a história da gente, isso ninguém tira. Mesmo a gente tendo as nossas casas, reconstruídas, tudo, mas o foco nosso vai ser aqui. Mesmo assim, a gente hoje está até brincando, que lá vai ser, como a gente está na cidade e aqui a gente passar como final de semana. Então a gente não vai deixar esse vínculo aqui acabar de Bento. O projeto das novas casas de Bento Rodrigues e Paracatu já foram finalizados pela Fundação Renova, responsável agora pelo reassentamento das famílias. O cronograma apresentado para a reconstrução das casas previa que as obras começassem no início do segundo semestre deste ano. Mesmo com esse atraso, a Renova garante que vai estar tudo pronto dentro do prazo. É importante se esclarecer que o cronograma de implementação das obras de reassentamento, elas estão no prazo. Então a gente tem um prazo de acordo com o TETAC, o Tempo de Transação e Ajustamento de Conduta, que prevê o encerramento das obras no primeiro semestre de 2019. Então esse cronograma está mantido, mesmo que a gente tenha tido alguns atrasos em decorrência de ajustes técnicos que deverão ser feitos nessa etapa inicial. Mas nada compromete o cronograma, o caminho crítico de todo o projeto até o primeiro semestre de 2019. A gente tem que ser muito humilde, respeitar a dor dessas pessoas. A gente não consegue sanar a dor e o sofrimento que elas passam. A gente tem que respeitar muito isso e nos motivar para que a gente possa minimizar ao máximo a condição que elas estão vivendo, do ponto de vista de dar todo o suporte, fazer um processo humanizado, inclusivo, participativo, para que elas possam ser protagonistas desse processo e uma vez retomando as suas moradias, nas condições mais próximas possíveis daquelas que elas tinham antes do rompimento, que elas encontrem, de fato, um lar e possam se sentir em casa novamente. O Ministério Público de Mariana critica o atraso no reassentamento devido a erros no projeto. Nós identificamos uma série de problemas que as empresas e a Fundação Renova causaram que atrasaram o andamento desse processo. Nesse momento, era para estar iniciando as obras de reassentamento, dois anos depois do desastre, porém, eles cometeram tantos erros no encaminhamento que atrasou muito esse processo. Em primeiro lugar, o projeto que eles elaboraram para Bento Rodrigues estava equivocado, no qual eles invadiram áreas de alta declividade, declividade acima de 47%, e esse projeto precisa ser reformulado. E para que ele seja reformulado, é necessário a participação das vítimas, porque ele vai mudar uma série de estruturas e aí é importante que as vítimas participem e isso vai, de certa forma, atrasar esse processo de elaboração do projeto que é necessário para o licenciamento. E, além disso, eles compraram o terreno, mas não registraram. Quem não registra não é dono. Portanto, esse processo de compra dos terrenos também está com uma série de erros, de equívocos e a gente espera que eles corrijam esses problemas também. Eles têm um prazo até 2019, março de 2019, para encerrar o licenciamento. E nós queremos que isso seja cumprido. Agora, diante dos equívocos que estão sendo cometidos, o Ministério Público já prepara uma medida para que eles sejam sancionados caso não cumpra esse prazo. O que nós verificamos é que houve muita negligência, muito descuido por parte das empresas em dar os encaminhamentos devidos ao processo de reassentamento. Além do reassentamento, as famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão aguardam pela implantação de ações de reparação em outras áreas. O Ministério Público avalia negativamente a atuação das empresas no cumprimento de um acordo feito logo após a tragédia. O que nós verificamos é a necessidade constante de intervenção do Ministério Público para corrigir os erros e, muitas vezes, má fé com que eles agem em relação às vítimas. Infelizmente, nós acreditávamos que as empresas iam adotar as providências necessárias com boa fé, respeitando os direitos e os interesses das vítimas, mas não foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, nós identificamos várias famílias que quase dois anos depois do desastre não receberam absolutamente nada dessa marca, nada da Fundação Renova. Então, são famílias que ficaram desamparadas, inclusive vários idosos que foram rechaçados pela empresa e que sofreram muito nesses dois anos. O Ministério Público de Mariana também questiona a realização de um cadastro com as famílias atingidas. Para o MP, o questionário deste cadastro deve ser aplicado por uma empresa sem ligação com a Renova. A empresa, Samar, contratou uma outra empresa que depois foi assumida pela Fundação Renova que fez um cadastro absurdo, porque ele excluía várias vítimas e também excluía vários direitos. Várias pessoas que vieram vítimas do desastre, elas não queriam reconhecer como vítima e não queriam indenizar e sequer preencher o cadastro, esse formulário de danos. Outro ponto é que vários direitos estavam sendo excluídos. Então, nós ficamos desde abril até outubro discutindo a reformulação desse cadastro, eles não aceitaram as propostas do Ministério Público e nós submetemos a uma decisão judicial. E nessa audiência, eles acabaram aceitando um acordo onde nós conseguimos destravar esses dois grandes problemas. A Fundação Renova garante que as mudanças propostas pelas famílias vão ser inseridas no novo cadastro. O cadastro é um processo de aprendizado para todos nós. As sugestões que foram dadas pela assessoria técnica, cáritas, pela comissão de atingidos, com mediação do Ministério Público, 90% dessas sugestões foram acatadas, porque a gente entende de fato que quanto mais inclusivo, mais participativo for a construção desse cadastro, melhor para todo mundo. Então, é natural que nesse processo colaborativo a gente tenha que ter de fato uma maturidade, uma flexibilidade para fazer esses ajustes necessários, para que quando a gente chegar na fase de implementação, ela tenha a maior chance de sucesso possível. Então, a gente vê com muito bons olhos esse processo de diálogo, de reconstrução, de reavaliação de alguns pontos do cadastro. E a gente entende que a gente está no caminho certo. A gente teve discussões já com a comissão, com a assessoria técnica, inclusive com o Ministério Público. Estamos em fase final de discussão e negociações para que a gente tenha isso fechado e possamos partir para a implementação. Em Barra Longa, apesar de boa parte da cidade já ter recebido obras de reparação, ainda existe muito o que fazer. A Prefeitura tem cobrado da Renova maior agilidade no cumprimento das ações. A fundação está muito lenta nas ações aqui no município. Então, nós temos os atingidos aqui na zona urbana e os atingidos da zona rural. Eles vêm sofrendo muito ao longo desses dois anos com esse acontecimento. E o que a Renova hoje faz? Ela está dando essa assistência que eles estão precisando lá, mas não estão resolvendo efetivamente o problema de cada um dos atingidos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o assentamento de gesteira, que está parado. Precisa-se de falar mais e de resolver, falar mais não, mas de resolver com mais agilidade o problema dos atingidos de gesteira. Nós temos o problema do produtor rural. O produtor rural, ele é muito bem assistido no sentido de diálogo, de conversa, mas até agora, efetivamente, as indenizações, a parte de recuperação do terreno deles, ela está falha, ela está lenta. Então, o que o prefeito hoje cobra da fundação Renova é mais agilidade, é uma efetividade maior na conclusão das obras que nós temos aqui. Quem anda por essa praça e a vê bem limpa e arrumada, diz que isso é uma maquiagem para esconder os problemas que ainda existem na cidade. Eles fazem assim, é uma maquiagem. Sabe, você olha assim, está uma maquiagem, mas está perfeita. Sabe, a cidade está perfeita. Mas as ruas estão cheias de buracos, cheias de poça d'água. Hoje, cedinho, eu tive que ir lá embaixo, lá embaixo, na UPA, estou vendo eles consertarem buraco, que já está cheio de buraco, cheio de poça d'água. É só maquiagem. Os problemas apontados pelos moradores de Barra Longa se tornam ainda mais visíveis quando visitamos a quadra esportiva da escola estadual Padre Epifânio. Piso irregular e com a pintura se soltando, não pode ser uma quadra entregue à comunidade há poucos meses. A gente até procurou a Fundação Renova e eles estão olhando para a gente, que a gente mostrou que a quadra não ficou do jeito que ela era. A gente tinha uma quadra com o chão lisinho, e era toda com pequenos defeitos, e eles ficaram de estar providenciando o conserto dela. E, além da quadra, nós ainda temos pequenas coisinhas para eles estarem acertando aqui com a escola. Então, ainda não terminou? Não, completamente não. Faltam ainda pequenos detalhes. O futuro é incerto para muitas das famílias atingidas pela tragédia do dia 5 de novembro de 2015. A esperança por dias melhores tem sido o principal motivo para que essas pessoas não deixem de sonhar. O que é isso é incrível? Amém. Amém.